você sempre achou que pra começar um negócio próprio você tinha que ficar rico primeiro né, eu tenho de repente um salário muito alto, mas se eu te falar que dá sim pra você começar com um pouquinho, pouco dinheiro, isso mesmo, tipo com mil reais você já pode começar um negócio aí da sua casa, você quer saber? então fica aqui comigo que te mostra a coisa Fala aí Nerdcranks, Peter aqui, galera existe o mito de que só dá pra investir no próprio negócio quando a gente tá bem de vida né, ou quando sobra alguma graninha no final do mês, isso é um mito, ah não, qualquer pessoa com mil reais pode começar um negócio sem sair de casa, tá, se quiser com mil, porque pode começar até sem nada tá inclusive no momento em que a gente vive agora, você sabe que eu tô falando de isolamento, só aumentou o consumo de delivery, inclusive tudo que eu vou trazer pra vocês aqui vocês podem pegar, botar na internet, aliás quem é que em sã consciência hoje tem um negócio não tá dentro da internet, tá bom? então você tem que estar na internet, o consumo pela internet hoje está aumentando muito e nesse isolamento agora tipo foi uma explosão, tem gente sorrindo daqui até aqui, os youtubers felizes, mídias sociais, os copyrights, todo mundo de marketing e tal tá feliz da vida, então se liga, tá bom? negócio simples, sem você ter que alugar algum prédio pra você começar, são uma boa opção pra você começar a investir no seu sonho, tá? mas eu não vou mentir pra vocês aqui, tem que ser realista, lógico, eu sempre sou realista com vocês, mil reais não é um capital grande, não é algo que vai dar pra você começar com uma franquia gigante, eu vou ser dono de um McDonald's, não, você vai começar com um super loja, tá? de fato, logicamente é um valor baixo, mas se você se preparar, estudar o mercado, fazer bem a lição de casa, botando preços, deixando claro qual é a sua área de atuação, o seu público alvo, as chances de darem certo são grandes, então sempre eu falo pra vocês, quer começar um negócio, estuda muito o mercado você vai atuar, estuda muito, dê a concorrência, vê que muita gente quer começar um negócio por impulso, né? e esse conselho acredito que vale também pra quem for começar um negócio com mil reais ou com um milhão, se você acredita no seu produto, no seu sucesso, e sabe que é com o seu suor que você vai fazer aquele negócio acontecer, florescer, prosperar, não tem obstáculo que você não encare, tá bom? o que eu posso falar pra você é que qualquer um poderia abrir um negócio, a verdade é essa, mas você sabe porquê que 99,99% da população mundial não abre negócio? tá aqui ó, tá aqui, barreira psicológica, barreira própria, você tá nesse ponto agora provavelmente me olhando, estudando, vendo esse vídeo aqui, olha que interessante isso aqui, mas eu vou falar pra vocês, 99, 99% das pessoas que estão me assistindo agora não vão abrir negócio, estão só olhando aqui, são poucos que vão seguir em frente, talvez a taxa desse vídeo seja um pouquinho maior porque eu estou incentivando, tá? mas o mais difícil das pessoas que prosperam é realmente começar e dar um segundo passo e continuar, mas vamos lá vamos para o que interessa, só quero pedir pra vocês o seguinte, se inscreve nesse canal porque vocês sabem que eu estou passando pra vocês aqui só informações pra vocês progredirem, pra vocês evoluírem, eu não quero fazer um canal aqui, eu não quero que esse seja um canal pra você se divertir, não, pode se divertir também né, agora tem divertimento maior do que ganhar dinheiro? é o que eu estou ensinando aqui, mas Peter, quem é você pra ensinar isso pra gente? você é só um cara que entende Dragon Ball e Naruto? Não galera, eu estou na internet há 21 anos criando negócios de sucesso, eu tenho empresas com mais de 80 funcionários, tá bom? eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, vocês já esbarraram com vários produtos meus na internet e eu estou aqui pra ensinar a vocês a ganharem dinheiro, tá bom? aqui eu quero conversar sobre dinheiro, eu adoro isso, então vou listar aqui agora 5 dicas de negócios, 5 negócios quaisquer que você pode começar com só mil reais e com o tempo você escalando e quem sabe até vender o seu padrão de negócio, uma franquia né, seja uma forma de franquia ou de consultoria, sem mais delongas vamos pra primeira dica venda de roupas, se a tua grana é curta logo você vai ter que trabalhar com produtos que tenham aí um custo baixo, e roupas é sem dúvida um produto que se encaixa nesse quesito né, custo baixo, vai lá e compra um pack de roupas por um valor x, tipo uns 60% do valor inicial de mil reais e usa o restante para investir no marketing do seu negócio, entendeu? ah Peter, mas um primo meu investiu com roupas e não deu certo pra ele galera, todo negócio pode dar certo ou pode dar errado né, e tomara que dê errado o quanto antes né, porque com os erros vem um aprendizado, se tiver que dê errado, dê errado logo no início pra você não perder tanto, porque você vai aprender, eu já errei, você acha que eu só acertei? errei também, errei principalmente quando quis sair da internet, e outra coisa, não se limita só a comprar e esperar que as pessoas venham até você, longe disso, venda teu produto, vá atrás dos clientes, seja de porta em porta, se for o caso tá bom, mas não é o caso a gente está falando de internet, então você vai usar a internet para expandir o alcance do seu negócio, pode ser um perfil no instagram, um canal no youtube, usa e abusa do marketing digital no seu negócio, com certeza tenha esse diferencial do que só ir lá comprar 600, 800 reais de roupa e deixar guardado no canto da tua casa, esperando alguém, sei lá, algum parente chegar, não vai fazer isso, isso é um modelo muito antigo, deixar no cantinho lá no teu quartinho, olha tem umas pecinhas de roupa aqui pra você ver, não, leva pra galera, não espera a galera chegar até você, leva pro mundo ver, você tem internet à sua disposição, você tá aqui me assistindo né, desse jeito que você deixar no teu quarto parado não vai vender e aí você de repente vai dizer que o negócio em si não é rentável, outra dica, tenha um público-alvo específico no início tá, não vai comprar roupas pra todo tipo de público no começo, ainda mais começando com pouco, é muito importante que você escolha o teu público no início, porque você atirar pra todos os lados, eu já conversei muito com vocês sobre isso aqui, é perigoso você atirar pra todos os lados, e eu sempre digo né, existem três pilares no marketing digital que é atrair, engajar e converter, mas antes bota um quarto pilar aí que é o entender, primeiro você entende a sua audiência pra depois você conseguir atrair, você engajar e aí você vender a sua roupa ou quer que você seja pra ele, tá bom? Cosméticos e perfumes, um ótimo nicho pra vender tá, perfumaria e cosméticos só crescem a cada ano que passa, tipo só cresce, não tá estagnado não, tem muita gente faturando milhões, aliás tem vários bilionários do mundo que não é parte da tecnologia né, de internet, que é que tá trabalhando nessa área de cosméticos e perfumes, em 2018 né, esse setor ele era o líder de vendas em e-commerce, e a boa pra você que vai começar com pouco é que você não precisa comprar um estoque de produtos, você pode comprar só um kit de qualquer uma dessas marcas famosas aí e começar a vender online, tem muita gente que tem como renda principal vender perfumes e cosméticos, pra você ter uma noção, vamos lá, tem kits de produtos que custam de 80 a 100 reais, e daí com no mínimo 10 produtos pra começar a vender, com mil reais você consegue diversificar bastante o seu catálogo logo no início né, e aí galera, tipo, basta você vender, lembrando que não é só a venda que você tá fazendo, sabe, você não vai tá só aprendendo a revender e tendo isso como lucro pra sua trajetória, o que você vai tá fazendo quando você começa a vender é conquistando uma cartela de clientes, então é todo um processo de venda, de pós-venda, sabe, pra você amarrar aquele cliente com você, vender uma vez esse cliente vai continuar comprando de você, você tá fazendo uma, sabe, você vai fazer uma cartela de clientes, você vai criar promoções, você vai buscar um diferencial, você vai expandir sempre que você puder, você vai estar trabalhando em cima daquilo, você não vai deixar uma vitrine lá de na internet, um perfil no instagram, pra vender seus cosméticos e pronto, tá lá, vem quem quer, uma hora você vai vender e acabou, você vai trabalhar, você vai suar pra aquilo chegar em todo mundo, tá bom? prestação de serviços, você que tá me assistindo aí, você mesmo, você é bom em alguma coisa que seja útil pra resolver o problema das outras pessoas? você conhece alguma coisa, você acha que consegue ajudar alguma pessoa com alguma coisa? por exemplo, sei lá, você entende de elétrica, de informática, você sabe editar vídeo, sabe cortar cabelo, você é um bom guia turístico, que seja qualquer habilidade, qualquer coisa, que não que você seja um gênio, um prodígio na área, tá bom? mas melhor do que a maioria das pessoas, tá? melhor que a média, né? você sabe mexer no celular? pois é, eu não sou tão bom nisso, de repente você pode me ensinar isso, se você é bom em alguma coisa, sabe que isso tem valor e você pode criar o seu negócio a partir disso, seja qual for a sua habilidade, você vai precisar investir nas ferramentas necessárias pra você trabalhar na divulgação do seu trabalho, sim galera, ao contrário dos produtos nos outros casos da lista aqui, aqui você vai investir na sua habilidade, ó, tá aqui ó, isso ninguém tira, você não tá precisando comprar, tá aqui, se quiser aumentar, aí você compra mais conhecimento, comprar ferramentas, criar padrões de trabalho, uniforme, enfim, profissionalizar a habilidade que você tem de acordo com o que ela precisa, tudo bem, isso pode, e mil reais na maioria dos casos é o suficiente pra você começar, mas veja bem galera, veja bem, você tem que pensar forte, fora da caixa, tá bom? você tem que pensar como uma empresa, né? e não como um indivíduo, porque conforme a grana vai entrando pra você, você vai poder investir cada vez mais e criar um negócio escalável mas Peter, como é que eu vou levar o corte de cabelo, por exemplo, pra dentro da internet? rapaz, existe tantas formas, da mesma forma que você leva uma loja de sapato com um perfil do instagram pro canal do youtube, você pode também pegar o seu corte de cabelo, mostrar por exemplo o perfil no instagram com vários cortes seus, o antes e depois, mostrar cortes interessantes, fazer comentários de cortes, ou se quiser levar pro youtube você bota os bastidores, você mostra como faz, você dá umas aulinhas, ou se quiser vender um produto, você cria um produto de corte de cabelo, e isso eu toço só no corte de cabelo, tá bom? então a internet está um mar aberto de possibilidade pra você ganhar dinheiro com os teus serviços, tá bom? fora que isso tudo vira portfólio pra você, você está no instagram, está no youtube, isso vira portfólio da autoridade pra você pra você vender pra outra pessoa, pra você conseguir trabalho com mais facilidade venda de hambúrgueres, galera por que eu escolhi hambúrgueres, né? hambúrgueres são fáceis de preparar, tem um custo que sai barato, um lucro bacana e a maioria das pessoas gosta, tu quer que não gosta de hambúrguer? não confie quem não gosta de hambúrguer, tá? pra vocês terem uma noção, nessa pandemia as vendas em delivery só decolam, eu falei pra vocês, ninguém sai hoje pra comprar hambúrguer, sai, 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 mas muita gente está comprando, eu falo isso também porque é por causa do Felipe, né? que é meu sócio lá no Ubitsu Pro, ele tem a hambúrgueria dele e rapaz, está decolando, está decolando, eu estou fazendo uma colinha pra vocês, está funcionando pra eles, tem que funcionar pra vocês e tipo, ele fez a hambúrgueria dele no maior relax, né? pegou as receitas, tirou fotografias maravilhosas de hambúrgueres, fez um perfil no instagram, colocou o telefone do whatsapp e vende pelo whatsapp ele faz tráfego pago no perfil do instagram, pra local, né? regionalizado ali pra ele, tipo com 6 quilômetros do ponto de entrega dele, tá vendendo pra caramba galera, vamos lá, os gastos com empresas de delivery aumentaram cerca de 94% só nesse período no Brasil, segundo um estudo feito aí pela Mobiles que é uma startup de finanças e gestão pessoal, logo com mil reais você pode criar sim uma hambúrgueria aí da sua casa sem precisar alugar um ponto pra abrir sua empresa, não precisa de loja, mil reais eu estou colocando, olha, estou colocando muito alto, hein? dependendo de onde você mora o lucro pode variar, lógico, mas tem lugares que atingem fácil 100% de lucro e não é difícil começar, vai depender só da sua força de vontade você vai precisar do que? vamos lá, uma chapa, né? às vezes nem isso, se você souber fazer na frigideira embalagens e os ingredientes do lanche, claro, né? tem as taxas da entrega, beleza, mas isso você tira de letra no lanche, galera, e não é só hambúrguer, é comida no geral, pode ser lanches, batatas recheadas, pizzas o que você conseguir fazer de casa, tá bom? tem muita gente mostrando isso na prática, começando o negócio ali na sua cara e mostrando como é que funciona tem muita gente explicando isso, muita gente está faturando uma grana com venda de alimentos deixando de ter patrão, passando seu próprio patrão tem gente que ganha fácil aí, sei lá, 5 mil só vendendo lanches agora, galera, se vocês quiserem algumas dicas de como desenvolver melhor esse negócio deixam nos comentários aqui, lembrando, eu tenho um curso também que ensina você a viver de negócios online na sua casa e tranquilo, você é o seu próprio patrão o nome é Viver de Negócios Online se você quer dar um up aí para com mais dicas de outras coisas o link está aqui na descrição, acho que você vai gostar demais não deixa de se inscrever nesse canal, porque aqui é só para te ajudar é só para realmente alavancar você, tá bom? é muito importante e acessa o nosso grupo do Telegram com mais dicas de marketing digital de YouTube, de Instagram, não importa para sempre você ter um insight bacana não vou descansar até você ficar rico valeu